Olá pessoal, tudo bem? Como é que são vocês? Espero que vocês sejam bem aqui em Munes, Vlogs, sensação de vida e falando francamente. Hoje eu vou trazer o oitavo sinal de abuso infantil que é traumas físicos e vocês precisam saber tudo direitinho até o final do vídeo, mas eu vou convidar para vocês assistirem até o final desse vídeo para vocês terem tudo bem detalhado, gente. Vocês vão entender algumas coisas que têm acontecido e talvez você esteja passando por essa situação. Se você não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe também, participe da minha campanha, convide 10 pessoas para fazer esse mesmo ritual, essa mesma ação. E aqui embaixo também tem para você me procurar, tem minhas redes sociais, para você me encontrar também, para você solicitar algum dos meus trabalhos, dos meus serviços, é só buscar aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá para os traumas físicos. Eu sei que oitavo e os outros também, vale lembrar que esse que eu estou citando é acompanhado dos demais anteriores, tá? Estou fazendo uma série de vários sinais, tá? Para vocês entenderem tudo direitinho e saber como lidar, saber como conduzir, sabe? Então vamos lá para os traumas físicos. E aí eu já entro com uma coisa muito interessante que aconteceu há pouco tempo atrás nas escolas. Era um desafio e esse desafio consistia em algumas coisas que eram muito arriscadas e uma delas tinha a ver com a questão da saúde física e também psicológica. Mas assim, eu estou trazendo mais para vocês entenderem qual é o caminho para o vídeo até o final, para vocês entenderem tudo direitinho, é que nesse desafio tinha uma questão que a criança ficasse autoflagelando, sabe? Fazendo cortes no seu curso, tirando foto e mostrando, sabe? Era um dos desafios. O que é que isso tem a ver com esse paralelo entre os traumas físicos? É que na questão da violência do infanto juvenil, está sofrendo abuso sexual, uma das coisas que que às vezes é passado despercebido, tem a ver com essas marcas físicas, esses traumas físicos que fica na criança, tá? E aí tem muito a ver, e aí eu separo esses traumas entre duas partes. Uma que é muito importante lembrar que a criança começa também a ter esse comportamento. Lembra que eu falei dos comportamentos anteriores, que eram comportamentos que começavam a surgir de forma brusca, de forma repentina? Tá? Esse comportamento aí, por exemplo, não é tão observado como é mencionado, e talvez pouco mencionado, que é onde a criança começa a se cortar, se flagelar, que a gente chama de autoflagelo ou comportamento autodestrutivo, que tem a ver também com esses traumas físicos, tá? Vale lembrar que esse trauma físico, ele não só acontece pelo abusador, tá? Mas evidencia que a criança esteja passando por alguma situação traumática, e este é um dos comportamentos da criança clássico que ocorre. Mas, como esse vídeo tem a ver com o oitavo, tem a ver muito mais com o que o abusador faz, do que com o que a criança reage, ali também está o comportamento do abusador, que deixa marcas, e aí tem a ver com as marcas perto da genital, e aí tem a ver com o pescoço, o braço também, sabe? Que pode ser facilmente camuflado com capote. E nessa que eu falei sobre a questão do do challenge, que era um desafio, que tinha vários momentos que a criança praticava de algum desses desafios, e quando a criança estava fazendo isso, e outra, tinha a ver também com questões psicológicas, e a criança se cortava. Porque esse contexto, ele tem dois episódios. Tem um dos desafios, e tem também um dos acontecimentos, que era quando a criança estava passando por alguma situação, e ela estava com alguns sintomas de depressão, ou até mesmo de ansiedade, ou até mesmo outro transtorno psicológico. E aí a criança, ela começava a se cortar, se flagelar, se autoflagelar. E o capote era um meio pelo qual ela utilizava para camuflar, sabe? Esses traumas físicos. Ou seja, para além disso, possa ser que também a criança esteja camuflando, não que ela queira. É uma forma de se sentir envergonhada, inadequada, com medo, com pavor, angústia. É um misto de coisas que ela não consegue lidar. A forma dela transmitir, talvez, consciente ou consciente, seja através dessa mudança. Lembra que eu falei da mudança comportamental? Essa possa ser uma daquelas que acontece. E aí, o porquê da calça, o porquê do capote, o porquê de sempre estar vestindo roupas para, sabe? A ver como meio de neutralizar, achando que talvez neutralize, mas isso talvez tenha muito mais a ver com a inadequação ou com medo da violência que está sofrendo, ou vergonha também da violência que está sofrendo. Porque o abusador, consequentemente, está aviolentando ou violentando o infanto juvenil ou o adolescente. E esse tem essas marcas que não estão tão visíveis assim. Muito porquê? Por conta da roupa que camufla e também por ser próximo à região genital e está sendo camuflado. E, às vezes, a criança não quer mais que um adulto o acompanhe enquanto está tomando banho. ou até mesmo não quer ser acompanhado enquanto está se vestindo, que é uma coisa que eu estou dando de dica para vocês aí. Já começar a perceber esse movimento, essa movimentação, essa mudança desse comportamento. Na escola, quando não está, talvez, querendo tomar banho na escola, quando a escola oferece esse tipo de serviço. Quando a criança não está querendo que um adulto o acompanhe na troca da roupa, da roupa de atividade física para a da atividade escolar. Sabe? Interessante observar isso. E, fazendo a ressalva, o abuso também pode apresentar outros traumas físicos, como, por exemplo, para as meninas, a gravidez, para ambos os sexos, a transmissão de doenças também, doenças sexualmente transmissíveis. e apresenta esse quadro. É muito importante estar alertando vocês, porque é muito também provável que pais associem isso a outros tipos de situações. Por exemplo, ela está com esse tipo de problema aí, deve ser porque não está lavando a roupa direito, quando é alguma questão de pele, uma questão de inflamação na região genital, que categoriza esse tipo de situação. Ah, porque será que está tomando banho? Pela falta de informação, sabe? E aí quando a questão de doença sexualmente transmissível, uma questão de uma doença como, por exemplo, a AIDS, sabe? Ou outros tipos de doenças que não são mencionadas, mas que muitas vezes os pais, o adulto não sabe o porquê, ou não sabe da informação, ou não sabe procurar, verificar, não. Vou levar ao clínico para estar observando, ao pediátrico para estar observando, vou buscar orientação médica para estar observando essas mudanças. Criança começou a aparecer com manchas no corpo, a criança começou a aparecer com feridas no corpo, ou muito próximos à região genital, preciso ser conduzido para um médico para estar verificando. E se isso também se acompanha com os demais que eu falei anteriormente nos vídeos, se você não assistiu, melhor que você assista para você ver, isso já se tem uma recorrência de semanas, de meses, ou até mesmo um ano, anos, isso categoriza assim como um possível abuso do infanto juvenil, no que tem a ver com o abuso sexual. E lembra que eu falei do challenge, que seria o desafio, lembra do capote, é melhor você começar a verificar. Lembra da calça, é melhor você também verificar. Lembra da recusa para tomar banho, para trocar de roupa também, para mudar de roupa, é preciso você começar a observar também. E vai perguntando, vai perguntando, como é que está se sentindo, por que não quer que eu acompanhe. Vai perguntando, pergunta aberta, até na brincadeira você pode fazer essas perguntas. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, comente e compartilhe, agradeço por você ter assistido. Compartilhe, se inscreva se você não é inscrito e ative as notificações e convide também das pessoas para fazer o mesmo. Estou ficando por aqui, nos vemos na próxima pessoal. Fui!